E o estímulo da leitura passa a ser uma prioridade na educação básica. É o que estabelece uma nova lei publicada hoje. O texto, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, alterou a lei de diretrizes e bases da educação nacional. Com isso, a alfabetização plena e a formação de leitores agora são considerados requisitos essenciais e indispensáveis para o desenvolvimento.